Não ri, não, que aquela ferinha tira o sono de qualquer pessoa. Hoje ela disse que eu tenho cara de foca. Não, eu ponho aquele animalzinho no colégio interno. Ou mando pra legião estrangeira. Não, a garota hoje extrapolou. Não dá pra aguentar, não dá. Mas e o Barreto? Onde é que tava o Barreto? Barreto, que nada. Barreto sabe de nada. Barreto não sabe lidar com aquela filha. Chama o tunicão, o tunicão leva a menina, a menina volta. É um inferno, um inferno. Você tem que tratar essa menina com doçura, Silvia. Doçura, criatura. Que nada. Eu tenho vontade de dar uma surra de chinelo. Não, não, não. Peraí. Se você quer casar com o Barreto, você não pode dar surra naquela menina. Não pode ser assim, menina. Você tem que ser com calma, com amor, com ilidade, com... Sabe, você tem que aguentar, Camilinha. Desisto do casamento. Mas, Silvia, você não vai deixar que uma menina de seis anos te derrube? Grace, olha, palavra de honra. Eu não sei. Eu não sei se vale o sacrifício. Calma, Silvia, calma. Pensa bem. Olha, mesmo que o Barreto perca a eleição aqui em Monte Santo, ele não vai desistir, não. Ele vai continuar essa carreira política, hein? Ele tem ambição e muito dinheiro. Pode até chegar a presidente da república, pra nossa desgraça. O que eu não quero perder é o lance do casamento. Você tá sabendo? Oi, então, Silvia, você tem que engolir a Camilinha. Não engulo. Oh, Silvia, não entra no jogo dela, não faz o jogo dela, não. Faz o contrário, sabe como é? Não se deixa tocar. Não, amor, criança gosta de amor, que carinho. Olha, eu conquistava a Camilinha em dois tempos. Então me ensina, amiga, me ensina, pelo amor de Deus. Porque senão vai ser um fracasso, vai ser um fiasco. Eu dou uma surra naquela menina maluca e desisto do Barreto. Ah, não. Isso não. Isso você não vai fazer, não. Você vai ver que... Festa na mesa, Dona Edson. Pronto, vamos comer. Essa dor de cabeça também, vai ver que é falta de alimento. Vamos, 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 vamos. A dona Judite não quis ver? Pois é, ela estava disposta, mandou agradecer. Ah, você sabe, a Mariana e a Tomaz encontraram um apartamento no Rio. É um apartamento lindo, é lindo, Angel. É exatamente como eu sonhava. Um ponto excelente. Muito bem. O Anselmo diz que amanhã vai lá com o decorador. É, eu vou com ele também. Bom, então já está tudo resolvido, né? É, e vocês, hein, vocês dois? Quando é que vão resolver? Ai, isso quem pode responder é o Renato. Hein, Renato? Bem, a coisa não está fácil, né, Mariana? Vocês têm o seu Anselmo para financiar, mas... Mas a gente que vive de salário... E isso é verdade. Não, vocês podem estabelecer um prazo, uma data, né? Se não, só casava quem tinha dinheiro. Por falar em casa, pai, o senhor já arranjou uma casa, a gente tem que sair daqui, não é? Renato, não muda o assunto. Eu não estou mudando de assunto. O seu pai está querendo saber quando é que nós marcamos a data do casamento. Agora está um pouco difícil, né? É, por que você não abre o jogo de uma vez? O que está difícil é o casamento. Não é isso. Renato, você mudou desde que soube quem era a minha mãe. Você está enganada, Anja. Você é muito orgulhoso. Por favor, não repita isso. Preconceito é mais forte que você. Olha aqui, Renato, você quer saber de uma coisa? Quem não serve para mim é você. Se vocês me dão licença... Espera aí, eu levo de você, Anja. Não precisa. Renato, é verdade isso que eu me falo? Você pensa igual a ele, né, mamãe? A gente não pode mudar o mundo. A gente pode mudar o mundo, sim, senhora. É só a gente querer. A Ângela fez muito bem ter acabado com você, Anja. Ela fez um bom negócio. O Renato é uma porcaria. Então, Vinícius, muito obrigada. Angelato, eu peço desculpas. Não, o que é isso? O senhor não tem nada que reconheça. Não, eu estou profundamente decepcionado com o comportamento do meu filho. Depois eu passo aqui para conversar com sua mãe. Tudo bem. Boa noite. Boa noite, minha filha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.